A batida foi próximo das quatro e meia da tarde desta quarta-feira. O acidente envolveu duas bis. As motos se colidiram neste cruzamento do bairro Planalto. Na batida, duas pessoas sofreram ferimentos e foram socorridas pelos bombeiros. Este homem foi encaminhado com suspeita de fratura no braço. Na outra moto, uma mulher sofreu escoriações na perna. Os feridos foram levados para a UPA 24 horas de Pato Branco.